Fala, Mãe de Canal Tia Tecnologia. Estamos aqui agora com o Redmi Note 9 para a gente fazer o teste de jogo com o Call of Duty Mobile. E vamos aqui nas configurações. Eita, a imagem ficou escura. Agora ficou claro demais. Achei que tá bom. Vamos aqui nas configurações. É, cadê gráfico? Audio gráfico, qualidade gráfica, média, taxa de quadros, alta, profundidade. Se a função não tá disponível. Tá ok. Então você viu aí que eu coloquei no médio e alto. E agora vamos para jogar. Onde que vai jogar? Pronto. Então vamos ver se o Call of Duty Mobile vai rodar tranquilamente aqui no Redmi Note 9. Bora. O cara aqui. Tá dando pra jogar bem. Tinha um cara aqui. Ó. Tinha um cara aqui. Ih. Vamos. Um cara aqui. Eita. Não, não matou com um tiro na perna Eita porra 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 Estão vencendo Cadê os caras? Eita porra 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 Eita porra